E aí, meus amigos, tranquilidade? Meus amigos, já vim aqui, ó. E, meu irmão, eu tô muito feliz pelo sucesso desse meu camarada aqui, ó. Ele tá aqui na minha frente, já te mostro, William, calma. Acalma o coração. E, de antemão, vou dizer pra vocês, vim aqui, ó, pra dar um trato no Robocop. Apelidei de Robocop, o carro do Rogerinho é o Duende Verde, o do Gui é o Fúria da Noite e o meu Robocop. Prata, né? Lembra do Robocop? Vou deixar a foto do Robocop aqui pra vocês saberem quem é. Então, é o seguinte. Vim aqui no Lava Jato do meu parceiro, William, que fica aqui na Rua Peçanha da Silva, no Caxambi. Qual a numérica daqui? 282. 282. Próximo do Colégio Rio de Janeiro ali, ó. Pra você que não conhece o bairro aqui, vem aqui no Caxambi, que o William vai te receber muito bem. Deixa eu mostrar o recinto aí, que eu tô feliz pra caraca pela conquista do casal. Eu vou botar até o antes e o depois. Valeu, madame. Se é que me permite. Valeu, obrigada. Pra mostrar a evolução aqui da parada. Toda hora que eu passo aqui, eu bato a cabeça. O homem é grande demais. Olha aí, rapaziada. Olha aí como é que tá isso daqui, ó. Meu irmão, isso aqui tá parecendo até o Prainha, varandas, né? Já tá parecendo já até aquele espaço gourmet da Zona Sul. Olha aí, ó. Olha, os paninhos, todos separados, ó. Interna, lataria, vidros, os pincéis pra detalhes, ó. Aí, William, 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 rapidinho. A mulher tá falando muito bem, né? O William. Eu tô fazendo curso pra chegar no meu nível. A mulher tá marqueteira demais, William. Ela tá falando bem demais. Panelas de alto refino, gente, de lustre, ó. Tudo, melhor qualidade pra vocês. Só trabalha com pano, né? Não trabalha com esponja. Só com microfibra. Pano de microfibra, maluco. Fibra, fibra, fibra. Isso. Microfibra. Trava a língua. Aí, galera. Dia de jogo do Flamengo, domingão. Quer parar aqui, ó, na B&B pra tomar aquele gelinho? Aqui, 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 aqui. Deixa eu sentar aqui. Senta aqui, ó. Para ali, ó. Olha aqui, o que vem na tua mão? Aí, aí. Aí. Estala. Ai. Uh, garoto. Olha lá. Essa brejavinha, essa braninha. Aí, ó. Quer vir com a tua criança? Bota a criança sentada aqui. Tem bonequinho de Lego pra criança brincar, não tem? Tem. Pra distrair o moleque. O que é que tem nessa geladeira aí? Ali. Biscoito, ó. Torcida. Aí, todinho pra criança. A mulher, a mulher, a tua esposa, não vai entender nada. Porque vai falar assim, ué, como é que teu filho gostou de ir no Lava Jato? Porque esse Lava Jato aqui, tem tudo que a criança quer, cara. Tem aguinha ali, se quiser brincar. É um lugar família. É um lugar família aqui, ó. Olha aí, todinho. Guaraná. Tem breja. Água com gás. Água com gás. Tem tudo aqui, meu irmão. Tem um petisco, não tem? Tem. Se quiser um petisco, petiscar aqui na hora. Aí, ó. Não, não. Tem até um pouquinho, uma vez de pouco. Água de pouco gelada. Meu irmão, isso aqui tá lindo demais. Aqui um amendoizinho. Caraca! Meu Deus! Vou até tirar uma foto. Vou até tirar. Meu irmão, isso aqui tá bom demais, meu irmão. Eu não quero outra vida. Acho que eu não vou sair mais daqui, não, cara. Não, não. Aqui vai ser meu refúgio, ó. Vou começar sempre minha sexta-feira aqui, ó. Festou, tá eu aqui, ó. No Lava Jato da B&B. Aí. Não é palha italiana. Pra quem gosta de palha, ó. O que que tem aí? Palha italiana. Nossa Palha. Nossa Palha. É uma palha italiana. Cadê? Segue a página lá que eu marco no Instagram. Nossa Palha. Não, não. Eu quero que vocês falem o Instagram de vocês aqui. Então não, pô, aí. Tá, pô, tá aí. B&B Lava Jato. B&B Lava Jato, é. Arroba B&B Lava Jato. Tá aqui, galera. Tô marcando os amigos aqui. Segue lá. Acompanhe o trabalho deles. Eles estão começando agora no trabalho, né? De marketingzinho. Sim, sim. A ajuda da esposa aqui, do William. Ela tá aprendendo. Tô dando umas dicas pra ela. E ela botou em prática. Teve uma foto que você fez aí, que parece que foi de um drone. De drone, sim, com certeza. Caramba, eu nunca usei drone, cara. Eu nunca usei drone, maluco. A gente pagou um drone pra tirar uma foto maneira. É, pá. Olha o Robocop aí. Olha o Robocop entrando aí, ó. Caraca, maluco. Vai ficar lindo, hein? Aí, galera. Já tá a noite. Tolera, hein? Eu tenho que ver alguém pra tirar esse arranhão aqui, ó. Em breve. Mas olha aí como é que ele tá. Olha aí como é que o bicho tá. É, brilhantinho. 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 É, rapaziada. Aí, ó. Agora. Olha o pretinho, olha o pretinho. Como é que é? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, 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 aqui. Aqui, aqui na frente. Aqui na frente. Aí, ó. Eu quero que você agora diga pro pessoal do canal do Léo Negão a promoção que eles vão ter após verem esse vídeo. O que que eles vão ter aí de promoção aí? Primeiro, eu vou fazer uma pergunta pra você e você responde dentro da pergunta. Motor, lavagem de motor. Somente a lavagem de motor. Quanto é? Só o motor 50. Só o motor 50. 50. Se o cara quiser fazer motor e a geral no carro todo, quanto que fica? Completinha fica 80. 80? 80. Cara, barato, hein? 80 completinha. Barato, hein? Dentro, fora, aspirado, revitalizado plástico, pretinho no pneu, silicone no painel. Completinho, completinho. Cheirinho no interior do carro. Desodorizado. Tudo limpinho. Completinho. É ele o que? É ele o que? É ele o que? Tu tô vendo aí o senhor falando aí? Ali, ó. Aí, ó. Vamos lá, terminando aqui, terminando. Fala pra tu. 80 reais, galera. Vocês vão ter uma limpeza aqui completa no teu motor. Motor, ele já fez aqui no meu, mas você merece, cara. Você merece porque eu gosto da humildade desse casal aqui, entendeu? Ele sempre fala aqui pra mim quando eu tô passando de carro aqui. Qual é, Léo? Vai lavar o carro não, cara? Fala, porra, vou passar aí. Mas estou aqui. Tá trabalhando agora também com limpeza de estofados, né? Isso, eu tô trabalhando com higienização de banco. Trabalho com limpeza de teto. Entendeu? A revitalização que eu falei pra vocês, a gente tá revitalizando também. Em breve, trabalharemos com polimento, espelhamento e vitrificação de carros. Entendeu? Vitrificação de carros? Vitrificação. Porque ele repede toda a água. Chega de... Chega, ó. Passar lá no ilha, só bater uma água e secar. Maneiro, cara. Pra ficar brilhantinho. Brilhantinho. Show de bola. Agora eu tô com um carro bonito aí, pelo menos pelo final de semana, que eu vou dar um rolê domingo no pagode. Então vai estar o carro cheirosinho pra nega que quiser entrar, né? Isso aí. E pra semana que vem, já fica. Porque a lavagem do ilha é diferenciada, né? É a cera, né? Isso aí, eu lavo só com champuzinho com cera. Champuzinho com cera. Champuzinho com cera, depois pra ficar lavando a cera. Então é isso aí, galera. O patrão falou, tá falado. Obrigado, William, mais uma vez. Valeu, valeu. Por esse... Por essa moral que você sempre me dá. E agora... Vou te falar... Com esse espaço aqui maravilhoso e que dá pra ficar o restante da noite aqui. Mano, se você não tiver nada pra fazer na sexta-feira, para com teu carrinho aqui. Faça uma limpeza. Toma uma brejinha ali, que o William é o seu companheiro de conversa ainda. Se tiver tempo pra conversar... Vamos a gente terminar o carrinho ainda na centro pra trocar uma ideia e ainda conversar um pouquinho. É assim, William. Acabou, meu irmão. Para ali, bota uma música ali, revelação ali pra você ficar feliz, né, William? Aumentando a estima do cliente. Colocamos, fazemos aquela promoçãozinha na cervejinha, aquela 4x15. 4x15, ó. Aí, que mais? 4x15? 4x15 agora. Caraca. 4x15. Que virou meu point mesmo do Rio, mano. Virou meu point. Vocês estão fazendo por dar meu percurso pra parar aqui, hein? Tamo junto, galera. Sigam os amigos aí no Instagram deles. Porra, fala lá no direct deles que eles vão responder. Conseguiram naquela última postagem aí, né? 5 pessoas que se agradaram e viraram clientes deles, ó. Olha que maneiro, hein? Então, Léo Negão fazendo esse pedido aí. Pô, ajuda os caras aí. E vocês também serão ajudados aí, porque é a lei do retorno da vida. A gente tá sempre recebendo em troca aquilo que a gente dá de bom. Tamo junto, hein?